Fala galera do cachorro, beleza? Gente, quem se recorda do Bolt? Esse nosso aluno, pastor suíço O Bolt já está indo embora Fez um ciclo de adestramento completo Ele está aqui finalizando seu quarto mês E o resultado foi muito bacana, muito satisfatório Eu vou mostrar para vocês um pouco dos comandos Que ele evoluiu, o que ele aprendeu Além da parte comportamental, ele tinha várias manias É um cachorro que tinha um histórico de vários problemas Que a gente conseguiu tirar Ele é um cachorro que hoje vive de maneira muito agradável É muito gostoso estar com o Bolt Mas vou mostrar para vocês os comandos agora Vem comigo Vamos lá, Bolt, tudo junto? Ó, com a guia Bolt Senta Boa garoto Deita Muito bem Senta E... Uma mãozinha A outra Isso Agora as duas Comprimento Isso Vamos lá, comprimento Fica Isso, meu filho Muito bem Aí, gente, olha que legal Ó, ó Sem a guia Com a Bolt Vem Vem Do lado Sem guia Me acompanhando Olha só que legal, hein Senta Muito bem Aí, filhão Ó, outra Isso Fica É gostoso É legal Mas isso aqui é uma coisa que tem utilidade Você está na rua andando com o cachorro Precisa só que ele fique E ele fica Deita Precisa só sair de perto E ir embora Uma situação de emergência E fala Fica E o cachorro obedece De verdade aos correntes E aí, para ele vir O cachorro ficou Eu quero que ele venha Bolt Aqui Aí, meu garoto Senta Ah, meu filhão Junto Automaticamente Do meu lado esquerdo, ó Ó Posso virar Deita Muito bem Muito bem Bolt Precisa ver Embaixo Se está tudo bem Se Precisa passar algum remédio Alguma coisa, ó Morto Morto Vamos Aê, garoto Isso Muito bem, filho Fica E ele se levanta Desse comando Na hora que a gente manda Não é na hora que ele quer Isso aqui representa Submissão É muito importante Desse comando Viu? Vamos, Bolt Junto Aê, filhão Bolt Senta Sentado Fica E é isso aí, gente É um cachorro que você tem controle Que você tem um bom relacionamento Porque é um cachorro que te obedece Vem, meu garoto Aí Vai lá Vai Vai passear Vai liberar Vai, Bolt Vai passear Tá bom Libera ele A hora que você precisar Você chama E ele vem E o pedestre Na mesma hora Valeu, galera Vem, galera Vem, galera